Da clínica veterinária Delivery de Ração, a lista é grande e se você precisa de uma mãozinha da tecnologia, um aplicativo por aqui já se tornou bastante popular entre os tutores. E agora tem uma novidade. Vocês já viram o Petcopter aqui no Canal Pet, o aplicativo direcionado aos tutores, que traz serviços de mais de 60 segmentos pet, sempre mais perto de casa. Agora o aplicativo se multiplicou e lançou a versão prestador de serviço. Hoje nós temos duas plataformas. A plataforma O Usuário, que é a plataforma direcionada para o tutor de animal, aquele que precisa de um serviço, ele abre o aplicativo, ele baixa, lá ele vai ter mais de 60 categorias para poder ajudá-lo na necessidade do dia a dia. Ele evoluiu e agora está com uma outra plataforma. Só que essa plataforma é direcionada para o público prestador de serviço. Apesar da nova plataforma ser destinada ao prestador de serviço, ela trabalha interligada ao outro aplicativo e beneficia diretamente o tutor. O prestador de serviço pode colocar as suas promoções, colocar os eventos, alimentar a plataforma. E isso, em paralelo, o usuário, o tutor de animal, consegue enxergar, que é o bacana. Então as duas plataformas se comunicam, claro, e para o usuário é bacana, porque agora ele consegue fazer um agendamento. Eu quero dar um banho e tosa. E aí eu vou no aplicativo, vou lá, banho e tosa na categoria, e lá eu vou identificar que o Pet Shop X é nosso assinante, ele vai identificar isso e vai poder fazer o pré-agendamento. Do outro lado, o prestador de serviço vai receber uma notificação desse agendamento e vai finalizar o processo em si. Juntas, as duas plataformas seguem em expansão. Todas as capitais do Brasil já funcionam e Portugal também. O aplicativo já é internacional. Isso é muito bom. A gente tem hoje, para você ter ideia, cadastrado mais de 4 mil estabelecimentos pelo Brasil todo e Portugal.